Os casos de dengue aqui em Três Lagoas apresentaram uma queda, viu? Quem tem as informações pra gente agora é a Kelly Martins. Em apenas uma semana foram registrados 90 casos suspeitos de dengue em Três Lagoas. A quantidade é menor se comparada a outros períodos, quando mais de 100 casos eram confirmados semanalmente. Entre os meses de janeiro e a primeira semana de maio, 1.190 moradores foram diagnosticados com uma doença. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. E apesar da queda nos registros, os moradores devem ficar em alerta. Por conta do aumento no número de casos de dengue, os agentes de saúde passaram a contar com um reforço, o carro fumacê. Ele voltou a circular nos bairros que apresentaram maior índice da doença. O fumacê é a última arma de combate ao mosquito transmissor de dengue. O coordenador do setor de endemias também ressalta que a variação dos casos notificados suspeitos de dengue apresentou queda por conta da estiagem e do trabalho de orientação realizado pelos agentes de casa em casa. Nós começamos a ter uma diminuição já dos casos, a chuva também deu uma trégua, ajudou no trabalho. O carro só pode passar quando está o tempo normal, então dia de chuvas não passa. E aí nós ampliamos, nós estamos com quatro equipamentos, quatro veículos com máquinas trabalhando em toda a cidade. Já fizemos os bairros com a incidência mais alta e estamos fazendo os outros bairros nos arredores. Então vamos cobrir toda a cidade, estamos fazendo ciclos agora de quatro dias consecutivos, passa hoje, amanhã, depois e depois, aí vai para outro bairro e assim a gente vai cobrir a cidade. O novo relatório sobre o panorama da doença em Três Lagoas aponta nove bairros que apresentaram mais casos de dengue. Na lista estão Interlagos, Novo Oeste, Parque São Carlos, Vila Nova, Santa Luzia, Santos Dumont, Nossa Senhora Aparecida, Paranapungá e Santa Rita. Além do fumacê, os agentes de endemias estão trabalhando no entorno de todas as residências que moradores tiveram resultado positivo para dengue. O inseticida é aplicado em um raio de 300 metros, como medida para evitar que apareçam novos casos da doença. Juarez Marcelino é agente de endemias e explica a importância da ação. Então, esse trabalho é feito porque há um suspeito positivo de dengue em um quarteirão e aí é feito um trabalho em torno daquele quarteirão. Esse trabalho é feito hoje aqui na Vila Nova, mas ele é feito em toda a cidade. Depende de chegar lá para o setor, o caso, e aí nós do bloqueio saímos para fazer esse bloqueio. É bastante eficiente, mas depende muito também dos moradores. Os moradores têm que colaborar em abrir a casa, em permitir que a gente entre e realize um trabalho, aí fica eficiente, mas em muitos casos é difícil, porque o morador às vezes não gosta muito de abrir a casa, ignora um pouco, mas se todos colaborarem, fica um trabalho bem feito, é eficiente, sim.